Direção Nacional Transporte Terrestre, município Lautem, arrecada a receita bastada, mas bensida o edifício próprio. Diretor Direção Nacional Transporte Terrestre, município Lautem, e de Correia Lemos, informa, problema de bensida enfrenta. La iha edifício próprio, o de Halau Serviço, incluimos recurso humano, também iha de funcionário permanente na rua, não contratado na rua. É dilema profunda, cada tinta de Entente Lautem, cada arrecada receita bastada, mas bensida o governo da importância da instituição. Lá, nós somos um plano de edifício, mas bensida o plano referente. E o governo funda agora, bensida o governo, colherá com receitas não-petrole de feira, parte de Entente, então precisa desenvolver recursos. O funcionário contratado, Suzana Lopes Mendes, informa, problema recurso humano de Sirahasoro prejudica Sirahatuhalo atendemento tambakada lorong atende klienti Tolunulu Resin. Departamento de inspeção, registro, sim. A Miranca Poto começa o atendemento em loque, depois a carreta o motor, depois o processo, nem a minha atende o que era. E o governo também tem funcionário. Suzana Mendes acrescenta, Sae funcionário contratada e retina em Rihunrua Sanulo, mas Beto agora na fato em que o Estado se é contratado. Entretanto, tu ir observação e terreno no Takatak. Edifício no BDNTT utiliza maioria condição infraestrutura la favorável lona a tubele totem punaro. Husi Loutem, Zulius Cezas, by RTTL. Tchau.